Droga de parceria! Droga! Mãe, o conector de batalha se quebrou! Ei menina, não ta mais jeito mesmo. Amanhã eu levo ali na eletrônica na esquina e o rapaz arruma. É isso aí. Você já se perguntou como é feita a troca dos conectores de carga de bateria? Esse aqui é um tablet Phaser, bastante conhecido, de 7 polegadas. E esse tablet apareceu aqui na oficina pra gente com o conector USB praticamente danificado. Tá saindo pra fora aqui ó, como vocês podem ver. Tá soltinho. E o outro conector de entrada de carga também, aquele de pininho, também ta afundado. Então, se atente aí e fique ligado nas dicas que nós daremos agora na manutenção desse aparelho aqui, desse tablet. Primeiramente, você vai ter que separar algumas ferramentas. Você vai precisar de uma espátula pra dar início a abertura do tablet. E algumas chaves de fenda ou Phillips bem pequenininha pra poder ter acesso aos parafusos da placa principal dentro do aparelho. Vamos precisar também de um sugador de solda, solda pra fazer os reparos. Tem a malha também de soldadora e a pastinha pra auxiliar na soldagem de algumas trilhas, alguns terminais, os conectores novos que a gente vai colocar no aparelho. E também, lógico, não devemos esquecer do ferro de solda. Nós vamos precisar do conector USB, um mini USB, pra fazer a conexão entre o tablet e o computador pra transferência de dados. E também, o conectorzinho pra carga de bateria. Geralmente, esse conector costuma dar problema primeiro, o carregador de pininho. Aí o pessoal se equivoca, para de usar esse daqui e passa a usar, fazer a carga no tablet através do conector USB, o que não é correto. Esse conector, na verdade, ele foi mesmo desenvolvido na transferência de dados. Quando esse conector dá problema, o pessoal passa a usar esse daqui pra fazer a recarga, o que não é recomendado. Inclusive, alguns fabricantes, eles não dão garantia quando a pessoa usa muito, demasiadamente, esse tipo de conexão pra fazer a recarga e acaba danificando ele. Como é o caso desse tablet aqui. Olha a situação que chegou o conector USB. Não sei se dá pra vocês enxergarem aí, mas ele está totalmente danificado. Então, nós vamos fazer a troca dos dois, do conector USB e do, opa, aqui, esse aqui de recarga. Muito bem, esse aparelho, ele não tem parafusos pra abertura. Ele é apenas encaixado, a tampa traseira dele é apenas encaixada. Então, nós vamos fazer, pegar a espátula, pra tentar desencaixar uma parte aí do tablet. Depois, com algo bem fino, pode ser uma chapinha plástica ou um cartão mesmo de crédito, você vai abrindo o aparelho dessa forma. Aí, você vai passando pelas laterais do aparelho e vai desencaixando a tampa traseira todinha. Cadê? Opa! Você passa e ele vai desencaixando. Ele vai abrindo a tampa traseira do tablet, olha. É bem simples de fazer esse procedimento. Olha lá. Ele vai soltando todinho. E isso não risca, não tem problema de quebrar nem nada. Depois disso, a tampa já está praticamente solta. É só a gente desencaixar. Aí, olha. E você já consegue ter acesso ao interior do aparelho, do tablet. Agora, nós vamos usar uma chave bem fina, pra poder remover os parafusos que prendem a placa ao aparelho. Acelerar o vídeo, pra gente poder ir mostrando passo a passo como é feito, então, o processo de desmontagem. Acelerar o vídeo. Acelerar o vídeo. Acelerar o vídeo. Amém. Amém. Muito bem. Essa então é a placa que a gente retirou, que a gente removeu do tablet. Esse conector aqui não dá para reaproveitar porque ele já está muito danificado. Não tem condições de mexer com ele. O bom é que aqui nós podemos ver que todas as trilhas estão intactas. Não houve o rompimento das trilhas aqui. Então dá para fazer a colocação do conector novo sem que haja prejuízos no sistema de comunicação. Porque muitas vezes o conector se rompe e acaba rompendo algumas trilhas também. A única coisa que a gente pode fazer é soldar o conector e soldar as duas extremidades. O pino 1 e o pino 5, que são os pinos de alimentação. Aí os pinos de transferência de dados não tem como fazer funcionar. A pessoa só vai usar daí, só usaria no caso o conector do USB para fazer recarga. E não para uso de transferência de dados. Entendeu? Eita, mas eu estou falando todo enrolado hoje, pelo amor de Deus. E esse aqui é o conector de carga da bateria. A gente pode ver que esse daqui já foi. Não tem mais o que fazer. Está bem danificado. Então nós vamos fazer a troca dos dois conectores. O conector USB e o conector de recarga da bateria. Vamos fazer então um tratamento aqui. Fazer uma limpeza aqui nas trilhas. Onde vão ser colocados os novos conectores. Para isso, nós vamos usar então a solda e a malha de soldadora. Que diabo é isso? Vamos fazer agora uma limpeza aqui nessas trilhas. A gente faz o que? Eu costumo primeiro estanhar todas as trilhas com solda. Estanhar todas elas. Para que a gente faça uma limpeza. Removendo os resíduos de solda velho. E deixando a solda nova. Fica muito mais fácil para você trabalhar depois dessa forma. Para você fazer a soldagem de um novo conector principalmente. A solda fica muito mais resistente. Agora usando então a malha de soldadora. Nós removemos a solda nova. Deixando os pontos de solda bem limpos. Agora vamos tentar aqui. Removendo a solda também com a malha. Depois vocês vão ver o resultado final da remoção da solda. Que você não pode ter dó de usar. Essas ferramentas aqui. Porque isso é o que vai definir o resultado final do seu trabalho. Se você usa materiais de baixa qualidade. Você vai ter um serviço de péssima qualidade no final. O serviço não vai ficar bom. Pode ser que em pouco tempo. Acabe se soltando tudo novamente. Por causa do serviço mal feito. E você pode ter problemas com o seu cliente. Não é isso que a gente quer. A gente quer. Mostrar para o cliente. Que a gente tem condições de resolver. De fazer um ótimo trabalho. E fazer com que ele retorne amanhã ou depois. Precisando de algum. De algum auxílio. Alguma manutenção. Aí ó. Agora nós vamos então proceder com a limpeza. Com a limpeza desse local. Eu não sei o que vocês usam para fazer limpeza aí. No caso de manutenção. Eu costumo usar aqui. Acetona. Acetona de unha. Uma bicha foi detectada. Lembrando que essa acetona. Ela tem que ser livre daquele óleo. Tem muita acetona que vem com aquele óleo de. Esqueci o nome. Óleo de girassol. E aqui ele acaba. Sendo ruim. Porque quando a acetona seca. A placa fica suja. Com aqueles vestígios de óleo. E não fica legal. Fica um serviço meio. Meio estranho. Meio porco. Não sei como explicar para você. Não fica legal. Aqui ó. Aqui a placa já limpa. Pode ver que ficou bem limpinho. Tá vendo? Ficou até brilhosa a placa. Tudo isso para poder receber os novos conectores. Primeiramente nós vamos colocar então o conector USB. Vamos fazer a colocação do conector USB. Eu vou dar uma pequena pausa no vídeo. Para não ficar muito... Eu geralmente faço uso de uma pinça para realizar esse serviço. Mas... Tem coisas que na mão é muito mais fácil de você resolver. Olha lá o conector está bem... Bem encaixado. Não está soldado ainda. Claro. Mas vamos soldá-lo primeiro. Uma coisa importante é verificar. É sempre se... A solda aqui se encaixa perfeitamente. Os pinos estão bem alinhados com a placa. Agora é que entra a pastinha. Nós vamos pegar a espátula. Pegar a pastinha. Pegar um pouco dessa pastinha aqui. E passar aqui nos pinos do conector. Aqui, ó. Isso é o que eu costumo fazer antes de soldar. Primeira coisa. Estanha-se os pinos. Do novo conector. Você dá uma pequena estanhada na ponta do ferro. Aí você estanha também... Os pinos do novo conector. Aí. Quando você termina de fazer isso. Você pega o conector. E coloca o conector. De volta na placa. Aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a solda... Do conector... Na placa. Vamos usar então um pouquinho de solda aqui. Só para poder... Fixar o conector na... Na placa. Pelas duas extremidades aqui, ó. Só para prender. Para ele ficar parado. Aí. Prendeu o conector. Que agora... Podemos fazer já... A soldagem... Dos pinos. Esse procedimento aqui é bem simples. Não tem segredo. Você pode... Encher os pinos de solda. Não tem problema nenhum. Entendeu? Pode soldar os pinos. Não se preocupe. Pode colocar um pouquinho de pasta também. Para... Facilitar a soldagem. É para unir... Os pinos do... Conector USB. As trilhas da placa. Solda. Ele vai ficar com esse aspecto aqui, ó. Olha lá. Vai ficar uma bola de solda. Não tem problema. Não se preocupe com isso. O próximo passo agora... É você pegar... Pegar a malha de soldadora. Juntar um pouco de pasta na ponta da malha. E encostar a malha aqui nessa solda. Aí você então vai retirar o excesso de solda... Que tem aqui nos terminais do... Do conector. Você vai remover aquela... Aquele excesso de solda. Já está quase bom. Olha lá. Já está quase bom. Todos os pinos aqui. Bem soldadinho. Bem certinho. Agora nós temos que soldar aqui, ó. Essas extremidades. Esta ponta de cá. E a ponta... De cá. O único problema é que se nós tentarmos colocar o ferro por aqui... Vai entrar a solda dentro do conector. Nós não queremos isso. O que a gente faz então? Você pega um cabo USB... Um conector qualquer. Entendeu? De carregador mesmo. E você conecta na USB. Deixa ele conectado. Você vira a placa. Vira a placa. E solda normalmente a parte de baixo. Esquente bem de forma que a solda... Ela escorra pelo orifício da placa. E atinja o outro lado da trilha. Assim ele fica soldado do outro lado também. Tem que deixar... Tem que aquecer bem o ferro com a ponta. Aí você verifica se é outro lado, outra extremidade foi soldado. Ali dá pra ver que já foi soldado. Tá vendo? A solda escorre pelo outro lado. Vamos ver se dá pra enxergar aqui. Tem um problema sério com luz aqui. Depois de soldado... Aqui, ó. Ele tá bem soldado. Soldou legal. Mas nós temos que garantir que esse conector não se solte mais. Que não tenha problema com retorno. Então o que eu costumo fazer? Eu costumo lixar a placa... Desse lado aqui... E desse lado aqui também. Dá uma lixadinha na placa pra tirar o esmalte. Porque esses dois lados da placa são terra. Então vamos fazer isso agora. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Aqui, ó. Fazendo assim, a gente aumenta a área de contato que o conector vai ter com a placa. Vai ter com as trilhas. Aqui, ó. Tá descascado aqui. Tá descascado aqui. E aqui. Desse lado. Agora nós vamos estranhar também essa parte da trilha. Esse é o resultado final da solda do conector. Vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou. Ó. Foi feito uma soldagem no conector desse lado. E desse outro lado aqui também. A gente descasca a placa pra fazer a solda. Aqui e aqui. E como nós podemos ver, a soldagem dos terminais também ficou bem perfeitinha. Ficou bem certinho. Agora o outro aqui é bem mais fácil, né? São poucos pontos de solda. Pra fazer, a placa já tá limpa. A gente vai então soldar o outro conector. Que é bem simples. Eu não acredito isso não. Pra isso basta a gente apenas remover o conector aqui. Estanhando apenas a parte traseira. Que é o positivo do conector. O resto fica mais fácil. Você coloca ele na placa. Depois de bem alinhado. Verifica se ele tá bem alinhado, as trilhas. Aí você faz a soldagem. Ficou um pouquinho torto. Deixa eu ver. Isso. Agora sim. Agora nós fazemos a solda aqui. Neste pino. Neste outro aqui. Aqui atrás. E aqui. E aqui. Prontinho. E já tá feita a soldagem. Dos dois novos conectores. Agora nós vamos proceder com a montagem do tablet. Eu não vou mostrar essa parte. Porque todos já sabem como é feita. A montagem, desmontagem. Pra no vídeo não ficar muito longo também. Já já eu volto pra mostrar. O funcionamento. Como é que fica. Nós já fizemos a troca. Já fizemos a montagem do tablet. Agora nós vamos ver se os conectores estão funcionando. Tanto o conector USB. Como o conector de recarga. Tenho aqui uma ponta USB pra gente testar. Vamos fazer aqui a colocação. Vamos ver se vai aparecer. Olha lá. Esse é o conector USB. Funcionou direitinho. Agora nós vamos tirar o USB. E colocar o de pino. Vamos ver se vai funcionar. Aí ó. Funcionou também. Então tá aí. Esse é o vídeo que eu queria mostrar pra vocês. A respeito da troca desses dois conectores aqui. Em breve eu vou voltar pra falar um pouco a respeito da troca da tela Toshi. Essa tela frontal aqui ó. Nós vamos falar um pouquinho a respeito da troca dessa tela. Temos um tablet aí pra fazer a troca da tela. A peça já tá aí. Logo logo a gente vai fazer. Pra mostrar como é que é feita a troca da tela de um tablet. Tá certo? É uma coisa que com certeza muitos já sabem fazer. Mas com certeza se feita da forma correta não tem problema nenhum. Papazinho trouxe o tablet aqui pra você viu. Papazinho arrumou o cabão viu. Vê se não quebra de novo hein. Papaz obrigado que legal. Cuidado minha filha. Ai meu Deus do céu. Tá de brincadeira né. Será que tá na garantia? Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Obrigado a todos.